Não gostaria mais de ver o José Jesus no Benfica, até pela forma pouco elegante que ele se dirigiu ao Benfica enquanto esteve no Sporting, não tinha nada a ver com isso. Era a vida dele, foi para o Sporting, era treinador de Sporting, mas teve atitudes de muita deselegança. E ainda bem que esteve, porque uma delas talvez tenha motivado a que o Benfica foi campeão, logo no primeiro ano. Talvez tenha motivado a que o Benfica tenha sido campeão. E é evidente que a massa associativa do Benfica está muito dividida, mas não está muito dividida. Há muito mais gente que não quer o José Jesus do que os que querem o José Jesus. E se não tenho a mínima dúvida, são pouquíssimas as pessoas que defendem o regresso do José Jesus.